Esse aí, ó, exíguo da Riribala, apertando o baseado, ah, ah, mas que coisa, meu! É mais um dia de luta, nós vamos traficar, cheio de ódio, de adela. Tá de alemão ou na alemã, porra? Já quer que a Riribala pra caralho, hein? Mas, tropa do titio, olhinha, vai vindo a morte dos que se foram lá atrás, ah, nosso fuzil tá demais, o Emelícia sai correndo, correndo, ah, nosso fuzil tá demais, o Emelícia sai correndo, correndo, não vai voltar pra onde é criar. E metri balado, Emelícia, só troca o pétal de trinta, o comando vermelho administra, ah, nosso fuzil tá demais, o Emelícia sai correndo, correndo, ah, nosso fuzil tá demais, o Emelícia sai correndo, correndo, ah, nosso fuzil tá demais, o Emelícia sai correndo, correndo. Puta que pariu, não, nasce do proibidão, só conheço dois, e a guia e meu maniano nem bala, ah, peito pra ficar sem peito, ô filha da porra. Vamos voltar pra favela, vamos voltar pra favela todo e sair, cantar e nunca mais, tropa do titio, olhinha, vai vindo a morte dos que se foram lá atrás, ah, nosso fuzil tá demais, o Emelícia sai correndo, correndo, ah, nosso fuzil tá demais, o Emelícia sai correndo, correndo. Correndo, ah, nosso fuzil tá demais, o Emelícia sai correndo, correndo, não vai voltar pra favela todo e sair, cantar e nunca mais, tropa do pétal de trinta, o comando vermelho administra, ah, nosso fuzil tá demais, o Emelícia sai correndo, correndo, ah, nosso fuzil tá demais, o Emelícia sai correndo. Correndo, correndo, ah, nosso fuzil tá demais, o Emelícia sai correndo, correndo.